A uberização do trabalho, ela vai, na minha perspectiva, ser um termo que define uma nova forma de controle, de gerenciamento e de organização do trabalho. Isso é complexo, não é algo simples da gente definir. Ela tem como elemento central, e a gente tem que estar muito atento a esse elemento, porque ele é um elemento muito perverso, para a vida do trabalhador e da trabalhadora. Que é a transformação de trabalhadores e trabalhadoras em trabalhadores sob demanda. Então, esse é o centro da uberização do trabalho. Esse tipo de atividade, ele é insustentável no longo prazo. Tanto do ponto de vista da sociedade, como do ponto de vista da condição saúde das pessoas. Por que ele é sustentável no longo prazo? Porque nenhuma pessoa consegue trabalhar de forma tão intensa, várias horas por dia. A pesquisa mostra que, em geral, os trabalhadores, via plataforma digital, controlado por plataforma digital, eles trabalham sete horas semanais por semana a mais do que trabalhadores que estão na mesma condição que eles, na mesma condição que eles, que não são plataformizados. sete horas a mais significa quase 30 horas por mês. 30 horas por mês significa quase uma semana de trabalho adicional. A gente tem que pensar que tipo de sociedade que a gente quer ter. Se a gente quer com que as pessoas possam gozar de um patamar mínimo de direitos para conseguir ter uma subsistência decente, ou se a gente quer permitir com que as pessoas sejam sub-cidadãos, cidadãos de segunda classe, que existam pessoas que sejam consideradas, para o Estado, inclusive, mais ou menos importantes do que as outras, quando a gente olha para o mundo do trabalho. Tchau, 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 tchau. A imensa maioria dos trabalhadores são considerados como autônomos, né? E como trabalhador autônomo, eles não têm nenhum dos direitos mínimos que são tradicionalmente reconhecidos aos trabalhadores, como salário mínimo, limitação de jornada, direito à saúde e segurança do trabalho, direito às férias, horas extras, quando se ultrapassa a jornada máxima permitida pela legislação. E isso cria um cenário muito ruim para os trabalhadores, né? Porque, geralmente, uma parte expressiva dessas plataformas não oferecem ganhos muito expressivos para os trabalhadores, então, para eles conseguirem obter um rendimento mínimo para assegurar a subsistência deles, eles acabam tendo que trabalhar muitas horas para conseguir ter esse rendimento, né? O trabalhador, para conseguir garantir um valor necessário que cubra aquilo que ele precisa para sobreviver como trabalhador, para garantir a sobrevivência da sua família, ele tem que aderir a vários aplicativos, né? Porque, como ele é sob demanda, ele está à disposição, mas ele não sabe quando ele vai ser utilizado. Então, o primeiro elemento central da alberização é você ser um trabalhador sob demanda. Você perdeu todas as garantias sobre quantas horas você vai trabalhar por dia, quanto de trabalho será distribuído para você, mas você está à disposição da empresa, mas você só é utilizado, né? Daí a perversidade, porque você não tem mais nenhuma garantia, você está ali como um fator de produção, quando precisar usar você, quando não precisar você se vira. E aí entra esse segundo elemento, que eu chamo de processo de informalização do trabalho, né? E que se refere a essa perda de formas estáveis, reguladas, acordadas, né? Com clareza, com estabilidade, das regras que regem o processo de trabalho. Então, é isso. Eu estou à disposição, mas eu não sei mais quando que eu vou ser chamado, por quê, quais são as regras que definem, por que que eu fui chamado e o colega que estava do lado não, eu não tenho clareza nenhuma sobre isso, eu não tenho mais nenhuma forma definida, né, que me dê previsibilidade sobre como o valor do meu trabalho é definido, né? Então, eu não tenho poder nenhum de negociação sobre isso, e também não compreendo mais, porque eu não sei como as regras funcionam, né? Por que que a corrida tal valeu tanto? Quantos por cento ficou para a empresa? Quanto ficou para mim? Enquanto que o cliente pagou, tudo isso se obscurece, né? Essa atividade, apesar de ser uma atividade de serviços, muito clássicas, de transportes passageiros ou entrega de produtos, ela está intimamente vinculada àquilo que existe muito mais sofisticado na chamada financiarização da economia. E tem uma particularidade aqui em relação aos trabalhos clássicos, e aí mostra mais claramente esse caráter financeiro um pouco dessas empresas, né? Elas conseguem mobilizar um conjunto expressivo de pessoas para trabalhar para elas sem que elas tenham qualquer responsabilidade sobre essas pessoas. Nem mesmo um instrumento de trabalho elas fornecem. Então, ou seja, do ponto de vista do custo operacional, do capital necessário para a realização dessas atividades, ele é fortemente compartilhado com quem elas contratam, com quem presta o serviço para elas. Então, ele que compra, é o entregador que compra a moto, é o motorista passageiro que compra o carro, é o celular, o celular é comprado por quem é proprietário do celular. Então, essas empresas não têm nem custos, vamos chamar, maiores para a realização dessa atividade. O que nos traz uma preocupação que é uma possibilidade, de uma hora para a outra, uma grande dessas empresas, simplesmente, se tiver qualquer tipo de prejuízo financeiro, abandonar essas empresas e os trabalhos não têm nem para quem recorrer. Porque o capital imobilizado para a realização dessa atividade é muito pequeno. Por fim, na uberização, a uberização, ela consolida mais um passo em algo que já estava em curso no mundo do trabalho, que são novas formas de gerenciamento do trabalho que transferem para o trabalhador uma série de decisões sobre a sua própria produtividade. você combina a sua produtividade com a sua vida reprodutiva, com as coisas que você tem que fazer na sua casa, você assume vários riscos, vários custos, a internet, o cafezinho que você toma, a infraestrutura da sua casa, tudo isso entra para dentro do mundo do trabalho, também de forma informalizada. e você se gerencia. Isso é uma constatação dessas novas formas de organização do trabalho, que ao transferir isso para o trabalhador, na verdade, ele trabalha cada vez mais, porque você perde essas regulações sobre que hora começa, que hora termina a jornada de trabalho, quem arca com os custos quando o trabalhador está trabalhando de um escritório, de uma infraestrutura, tudo isso se informaliza, e você se gerencia. Então, na uberização, é um passo além nesse processo, porque você realmente, você não tem, olha, nem contrato de trabalho, você faz uma adesão, você é selecionado, você nem sabe porquê, não tem critério de seleção, então não tem nem contrato de trabalho, você não é demitido, você é bloqueado, você é cancelado do aplicativo, tudo isso se informaliza, e ninguém diz para você, você tem que trabalhar tantas horas, você tem que estar em tal local, tudo isso é transferido para você, são decisões que você vai tomar sobre sua vida, e você vai se gerenciar, e nós somos excelentes gerentes de nós mesmos, e aderimos a isso, porque de fato isso traz para a gente uma nova forma da gente organizar o nosso próprio tempo de vida. A pessoa geralmente estabelece uma meta diária de quanto ela precisa ganhar para poder pagar as suas contas, uma meta diária para pagar as suas contas, e ele faz o cálculo, em geral, para poder atingir essas metas, isso não cabe dentro de uma jornada de oito horas, ele precisa estender para muito além disso, a jornada de trabalho, para poder caber, para poder atingir a meta diária que ele estabelece. A grande liberdade do trabalhador é decidir quando que ele vai se conectar ou não à plataforma, porque a partir do momento em que ele se conecta, não existe mais nenhum grau de liberdade para ele poder, de fato, determinar o trabalho dele. Então, o valor da remuneração, quando que ele vai trabalhar, de que forma, são uma série de questões que o trabalhador, em algumas plataformas, não tem nenhum grau de liberalidade para definir. essa questão do empreendedorismo, ele tem um componente ideológico, por isso que ele pega, mas tem um outro componente que é muito prático, concreto, da estratégia de sobrevivência. mas nós sabemos que não tem nada de empreendedorismo em relação a isso. Pelo contrário, ele é um trabalhador que tem uma relação de emprego disfarçada. Essa relação é negada para as empresas poder pagar menos a quem elas contratam, elas controlam. A gente não pode chamar isso de liberdade, porque ele não é dono do próprio negócio. Ele está subordinado a regras, e veja, para você ser um trabalhador autônomo, como algumas sentenças judiciais vão dizer que os trabalhadores soberizados são, no mínimo, você tem que ter poder para definir o valor do seu trabalho e para definir se você aceita aquele trabalho ou não. Dois elementos de saída. para você ser um trabalhador autônomo. Esse trabalhador é o contrário. Ele não sabe nem como que o valor foi definido, ele não sabe nem quanto que o cliente está pagando. Esse valor varia o tempo todo, e ele não tem poder nenhum de negociação. Não tem como ele negociar com a Uber, ou essa corrida está muito baixa. Não tem, isso não existe. Então, isso já elimina essa ideia de que ele está sendo um autônomo. e ele também não tem poder de ficar recusando o trabalho. Isso é falso, porque dentro dessas regras obscuras, ele sabe o tempo todo que ele é punido se ele não aceita os trabalhos que vêm para ele e as tarefas que vêm para ele. Existem plataformas que estabelecem, por exemplo, para que um determinado entregador possa atuar em determinados horários, em determinadas regiões da cidade, que ele tenha uma determinada pontuação que ele tem que obter na semana anterior. E para ele conseguir obter pontos nessa semana, ele tem que trabalhar muitas horas, ele tem que aceitar muitas ofertas de corrida, de entrega, ele não pode recusar um número que seja, que é fixado e imposto de uma forma unilateral pela plataforma. Então, ele tem que seguir um monte de regras e de políticas que não são objeto de decisão dele. Eu venho usando esse termo meio esquisito, mas eu acho que ele dá a conta que é o autogerenciamento subordinado. Então, o que está em jogo? Eu não tenho essa figura física do chefe, eu não tenho o local de trabalho definido, eu não tenho uma imposição sobre qual é a minha jornada de trabalho, mas eu vou tomar decisões, eu sou um gerente de mim mesmo. E essas decisões vão ser feitas de acordo com regras que estão pré-definidas e que variam e que são obscuras e sobre as quais eu não tenho nenhum poder de negociação. Naquele momento da pandemia da Covid-19, o governo federal classificou ali uma série de trabalhos, de ocupações que eram considerados como essenciais e que deveriam continuar atuando. Um desses grupos de trabalhadores foram os empregadores, só que esses trabalhadores foram considerados como essenciais ao mesmo tempo em que eles não têm nenhum direito. E a gente chegou nessa situação muito contraditória que, de alguma maneira, também criou um caldo que permitiu a eclosão do movimento de trabalhadores se vindicando por mais direitos, que ficou conhecido aqui no Brasil como o Breck dos Eps, que foi em julho de 2020. Esse movimento foi de extrema importância porque ele foi capaz de demonstrar para a sociedade a situação de precarização que eles estavam vivenciando. A partir do momento que o Breck dos Eps eclodiu no país, me parece que a agenda da situação de trabalhadores plataformizados entrou na agenda de conversa da opinião pública e até que a gente consiga tratar disso minimamente e prever algum grau de patamar de direito para esses trabalhadores, esse tema vai continuar. Porque a gente tem um número cada vez maior de trabalhadores que estão atuando por meio de plataformas digitais. A gente está conversando, a gente está lidando, a gente está falando de direitos e da vida de quase um milhão e meio de pessoas atualmente. Do ponto de vista pessoal, esse primeiro lugar é insustentável as pessoas conseguem aguentar trabalhar tantas horas por muito tempo na vida. Tem outros estudos, setores que mostram que levem a um ritmo muito intenso do trabalho que mostram que a pessoa aguenta 10, 12 anos no máximo e depois ela começa a apresentar problemas de saúde. Do ponto de vista da saúde, do ponto de vista mais geral, ela também é afetada por esse ambiente em que as pessoas são expostas a concorrência excessiva. Ela sempre tem que estar disposta a trabalhar mais, a dar mais e isso, obviamente, vai sendo uma das causas que vão gerando angústia, ansiedade, depressão. Também isso é insustentável do ponto de vista da sociabilidade. Imagina uma sociedade que todos sejam utilizados. É uma sociedade sem proteção, sem direitos, sem espaço de sociabilidade, todo mundo buscando se virar intensamente para poder sobreviver na estratégia. Isso, vamos chamar para ambiente de bem-estar e continuar a sociedade é um desastre. Vai ser um desastre, uma bomba relógio aqui que está sendo acionada porque essas pessoas também vão interessando e elas não vão ter direitos trabalhistas e nem proteção sociais. A gente tem que pensar como sociedade, a sociedade brasileira é brutal, ela é perversa, então essa figura do bike boy pedalando, do motoboy morrendo na rua é uma figura normalizada nos nossos modos de vida, então isso é banalizado e isso diz muito sobre a nossa própria sociedade, e nós estamos num momento crucial onde esse fenômeno correu solto em relação aos motoristas, aos entregadores, a gente também tem que se perguntar sobre como isso foi possível você ter anos e anos da atuação dessas empresas sem nenhum tipo de regulação e a gente sabe que esse é um jogo muito pesado, essa regulação ela não cai do céu, ela vai materializar uma série de interesses que estão em disputa na sociedade, o governo Lula, o presidente Lula na sua eleição trouxe fortemente a uberização como uma pauta, e aí a nossa expectativa é que esse governo haja em prol da humanidade, da dignidade dos trabalhadores e contra a redução desses trabalhadores à pura força de trabalho, mas tudo isso está em aberto e está em disputa. Por que a jornada de trabalho tem oito horas? A jornada de trabalho tem oito horas porque em tese as pessoas deveriam trabalhar oito horas, dormir oito horas e conseguir fazer o resto das coisas delas nas oito horas, o trabalho não tem que ser uma coisa totalizante na vida das pessoas para que elas não consigam fazer absolutamente mais nada para além disso. quando você tem pessoas trabalhando doze, treze, quatorze horas por dia para conseguir ter o mínimo de subsistência, você está condenando essa pessoa a só trabalhar. Então, o direito do trabalho a partir do momento em que ele coloca limites mínimos para que isso seja respeitado e as pessoas possam viver de uma forma minimamente decente, me parece que a conversa que a gente está fazendo é que tipo de sociedade que a gente quer e eu acho que a resposta pelo menos de onde eu vejo inclusive olhando para a Constituição que, enfim, é o nosso grande documento político para que tipo de sociedade que a gente quer ter é vamos garantir direitos mínimos para esses trabalhadores. que a gente quer